Candeira escreveu isso que é uma poesia de amor à vida, de otimismo, de querer ver o sol, o rio, os pássaros. Candeira escreveu isso que é uma poesia de amor à vida. Candeira escreveu isso que é uma poesia de amor. Candeira escreveu isso que é uma poesia de amor. Candeira escreveu. Candeira escreveu. Candeira escreveu. Candeira escreveu. Candeira escreveu.